Cuidando da nossa segurança, pessoal da guarda municipal, pessoal do sistema aviário, muito obrigado a todos E muita gente chegando por aqui viu Bob, muito obrigado a todos vocês E avisando o pessoal que lá chegando no recinto estaremos lá show Chico Rei, Paraná, Rio Negro Solimões, muita gente bonita, muita mulher bonita, Eduardo, barbaridade Tudo pontinho ali, tudo certinho meu companheiro Bob Começo de si, começa a monumentar a festa do peão de americano Tudo pontinho, tudo certinho americano Tudo certinho, pessoal, tudo autorizado, vamos conversar Tudo, tudo, tudo de novo Americana, cidade da mulher bonita, dos homens apaixonados Tudo prontinho ali meu companheiro Bob, vamos simbora, vamos simbora, Bob Ele manda um abraço aqui ao pessoal da turma do Rancho, alô William, mulher, alô pessoal aí da turma do Rancho Muito obrigado aí pela presença, todo ano prestigiando aqui a festa E lembrar viu, que tudo começou há 26 anos, aqui do nosso lado esquerdo, aqui na FIDAM O sonho desses meninos que transformaram a festa do peão de boiadeiro de americana Uma das maiores festas do Brasil Parabéns Clube dos Cavaleiros, parabéns a toda diretoria Aos patrocinadores que acreditam no evento Ao São Vicente, Catabi e os demais patrocinadores que acreditam e investem na festa do peão de americano Muito obrigado a todos Aos deputados que apoiam, o deputado Espanhol, o autor e o mentor O deputado federal José Mentor E toda a equipe que vem trabalhando Para que essa festa leve o nome de americana o mais alto possível Aos patrocinadores que acreditam no evento Aê meu parceiro, Raul, aquele abraço para o pessoal de Santa Barbara, muito obrigado Pessoal de primeira, muito obrigado a Raul O jovem tem vindo aí, tá lá atrás Ô, barbaridade Gente, boa demais, muito obrigado da gente Bom dia, bom dia, bom dia americana Todo mundo convidado Começa a 26ª, 26ª, festa do peão de americana Você vai ficar vendo com a sua vida Primeiro, aquele abraço, ô, aquele abraço de gente lá de Santa Barbara Vai, 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 vai Oceano, oceano, oceano. Oceano, oceano, oceano.